Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Palavra do Dia e hoje nós vamos estar fazendo uma oração poderosa nesses 10 salmos da parte de Deus para a nossa vida e no final também estaremos ministrando uma oração em todas as áreas da nossa vida. Hoje iremos orar o salmo do 11 ao salmo de número 20, amém? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço para que você se inscreva, deixe o seu gostei e também compartilhe com mais alguém esta oração. O salmo de número 11 é indicado para acabar com as influências negativas e também conquistar justiça e paz. O salmo de número 12 é especial para usar a fé onde é e quando for necessário, como no combate às investidas do mal por meio de doenças, ataques de forças negativas no trabalho e problemas que abalam as questões religiosas e também familiar. O salmo de número 13 é especial para viver um grande amor livre de falsidades, protegido contra os mal derivados de desconfianças, ciúme, cheio de compreensão e estímulos às demonstrações de afeto, disciplina e religiosidade. Também ouvamos agora o salmo 14, ele é indicado e é especial para manter a estabilidade e a paciência nos casos de conflito, no casamento e nas demais relações afetivas, integras, aproximações inconvenientes, a saída de pessoas egoístas e também necessidade de uma reconciliação. O salmo 15, ele é indicado, pois é um salmo de Davi, a qual Davi, nesse salmo, engrandece a sabedoria de Deus e são palavras sagradas que concentram-se em mostrar a forma correta de adorar a Deus. Então, o salmo indicado aí para quem quer adorar o Senhor. Salmo 16, é indicado para apaziguamento de discórdias, transações financeiras, acordos sobre negócio, obtenção de favores, benefícios nos empreendimentos e nas sociedades. Um salmo também na parte financeira. Salmo 17, é uma oração de Davi pela proteção divina. Esse salmo mostra que o Senhor é o refúgio do seu povo. Também vamos instaurar no salmo 18, nos liga a Deus de uma maneira divina e é capaz de nos dar força para afastar forças malignas de perto de nós, pois faz uma conexão muito forte com o Senhor. O salmo de número 19 é considerado um salmo de sabedoria, que celebra a palavra de Deus no contexto da criação. E, por último, vamos instaurando o salmo de número 20, tem o poder de acalmar os corações inquietos e aflitos. Após a oração dos 20 salmos, também iremos fazer uma ministração na oração dos pedidos aqui dos nossos irmãos. Salmo de número 11, No Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugir para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os Seus olhos estão atentos e as Suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Seu rosto olha para os retos. O Salmo de número 11 fala da justiça de Deus para aqueles que amam a sua justiça. Deus contemplará aqueles que estão andando em caminhos retos e que verdadeiramente estão agradando a fazer a vontade de Deus. Então Deus nos conhece, tanto aquele que faz obras boas, como também aquele que está fazendo obras más. Salmo de número 12 Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são pouco os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, mas nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo, aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vilhos filhos dos homens são exaltados. O sal, também aqui, ele fala sobre aqueles que estão salvos no Senhor, que são homens bons. E também fala, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens, uma verdade. E no meio da nossa sociedade, há muitas pessoas falsas, mentirosas, pessoas que vivem na mentira, no engano, na falsidade, e na soberba. Mas Deus nos livra de cada uma dessas pessoas. Se você tem rodeado de pessoas que se encontram desta forma, desta maneira, Deus tirará você do meio desses. Deus te dará discernimento para saber se aquela pessoa está falando a verdade ou a mentira, como o Senhor fez ali por meio do Espírito Santo na vida de Pedro, quando Ananias e Safira vieram enganar e o Espírito Santo revelou que eles estavam mentindo para o apóstolo. assim também Deus pode fazer na sua vida. Salmo de número 13 Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O Salmo de número 13 é um Salmo muito lindo. É um Salmo especial para nos proteger dos adversários, das desconfianças, do ciúmo. É uma disciplina também para você que é religioso, você que tem a sua fé, para que a sua fé não venha a ser abalada. E aqui o salmista, ele clama ao Senhor, até quando o Senhor para sempre esquecerá de mim? O Senhor diz, através dos evangelhos de Jesus Cristo, pode até a mãe esquecer de o seu filho, né? Todavia, eu não esquecerei de ti. Então, Deus, Ele não esquece de nós. Pelo contrário, Deus nos sonda a nossa alma e o nosso coração, Ele nos conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo. Então, Deus não esqueceu. Se você tem orado a Deus, buscado ao Senhor na sua aflição, na sua angústia, a resposta do Senhor certamente chegará. E o dia da vitória, do triunfo na tua vida, chegará brevemente. Se você crer, receba esta promessa da parte de Deus. Os inimigos não irão festejar. Pelo contrário, quem exultará, quem festejará, quem cantará, será você. Salmo de número 14 Diz-se o néstio no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abominável em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. nem terão o conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comem pão e não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o meu refúgio. Ó, se de sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regurgirá Jacó e se alegrará Israel. Esse é o Salmo de Davi, que louva a Deus com muita sabedoria. Essas palavras sagradas concentram-se em mostrar a forma correta de adorarmos a esse Deus, de adorarmos a este Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Que você venha ter tido e prestado atenção como Deus trabalha aqui na vida do salmista. Nos casos de intrigas, aproximações inconvenientes, assédios de pessoas egoístas. Então, é um Salmo especial para a nossa vida. E que Deus venha ter te visitado através da oração desse Salmo. Salmo de número 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não lhe fama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opóbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não multa, aquele que não dá o seu dinheiro com usura nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. A maneira certa de servirmos a Deus, de adorarmos a Deus e o salmista ele começa fazendo uma interlocução de pergunta ao Senhor, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, aquele que anda com sinceridade, então é necessário andarmos com sinceridade, praticar a justiça e falar a verdade no seu coração, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós não devemos andar na mentira, porque o Satanás é o pai da mentira, ele é o enganador, então nós temos que estar com nosso coração baseado na verdade, e o próprio Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 16, que ele é a verdade, então nós temos que estar firmado nesse Senhor, amém, que Deus te conforte, agora vamos para a oração do Salmo 16, guarda-me ó Deus, porque em ti confio, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega a tua presença, mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em que Deus tem todo o meu prazer, as dores se multiplicaram, aqueles que fazem oferenda a outros deuses, eu não oferecerei as suas limações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios, ó Senhor, é a poção da minha herança, e do meu cálice, tu me sustenhas na minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança, louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, portanto, está alegre o meu coração, e se regogiza a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetualmente, mais um salmo lindo, da parte de Deus, para nossa meditação, e para nossa vida, esse salmo, ele vem apaziguar as discórdias, ele vem dar entendimento e sabedoria nas administrações financeiras da sua vida, nos seus negócios, para que tudo vá bem, para que os espíritos do devorador não venham acabar com sua vida financeira, porque ela é importante, nós não estamos aqui pregando para que você venha doar dinheiro nem nada disso, mas que o Espírito Santo, ele venha te dar entendimento e sabedoria para você demonstrar suas finanças, para que o inimigo não venha roubar e tirar aquilo que já é bênção na sua vida, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe e continue te abençoando. Salmo 17 ouve Senhor a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvidos a minha oração que não é feita com lábios enganosos, saia a minha sentença diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras, faze maravilhosa as tuas beneficências, ó tu que livras aquele que te confiam, dos que se levantam contra a tua destra, guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais me andam cercando, na sua gordura se encheram, com a boca falam soberbamente, tende-nos cercado agora nossos passos, e baixaram seus olhos para a terra, parecem-se como o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se expõe em esconderijos, levanta-te Senhor, detenhe-o, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja poção está nesta vida, e cujo ventre enche os teus tesouros ocultos, estão fartos de filhos, e dão seus sobejos às suas crianças, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo de número 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu ruxido, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me singiram, laços de morte me surpreenderam, na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouvi a minha voz, os seus ouvidos, chegou o meu clamor, perante a tua face, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus, e desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava, era a escuridão das águas, e as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo, mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou, então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas, enviou desde o alto, e me tornou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, surpreenderam-me no dia da minha clamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os meus caminhos no Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos, com benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável, porque tu livras o povo aflito, e abaterás os olhos altivos, porque tu ascenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus, saltei uma muralha, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam, porque quem é Deus, se não o Senhor, e quem é rochedo, se não o nosso Deus, Deus é o que me incinge de força, e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como a das servas, e põe-me nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu, alagaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus atelhos não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido, atravessei os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me exigiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram, teste-me também o pescoço dos meus inimigos para que pudesse destruir os que me odeiam, clamaram, mas não houve em que eu os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu, então eu esmoeci com o pó diante do vento, detei-os fora com a lama das ruas, livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci, me servirá, eu ouvindo a minha voz, me obedeceram os estranhos submeteram a mim, os estranhos descairão e terão medo dos meus esconderijos, o Senhor vive, e bendito seja o meu rostito, e exaltado seja o Deus da minha salvação, e Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento, assim, que o Senhor te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Salmo de número 19 O Senhor, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles põe uma tenda para o sol, o qual é como a noivo que sai do seu tâmalo e se alegra como um herói, a correr ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e muito do do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e os que guardam a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assonhoirei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo de número 20 O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e sustenta diante de Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus avó oraremos pendões. Cumpra ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que os meus salvos têm um gito. Ele o ouvirá desde o seu santo céu. Com a força salvadora da sua mão direita, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encuvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salvos no Senhor, ouça-nos ó Rei, quando clamamos. Esses são os dez salmos. Salmo de número onze ao salmo de número vinte. salmos poderosos para abençoar várias áreas da sua vida, como libertação de inimigos, de adversários, dos falsos, caluniadores, mentirosos, também salmos que exaltam a Deus, louvam a Deus, engrandecem o nome de Deus, salmos de sabedoria, salmos na área financeira, salmos para a família, então são várias áreas, e aqui também nós vamos agora fazer um momento de oração para cura, para libertação, para resposta de causas que se encontram na justiça, nós temos recebido vários pedidos de oração, neste momento nós vamos apresentar estes pedidos, são muitos pedidos, não tem como nós mencionar o nome de cada pessoa, pois são vários e vários pedidos diariamente, não tem como nós lembrarmos o nome de cada um, sendo assim, nós iremos mencionar os pedidos e não os nomes, e Deus certamente nos sonda, sonda você e sabe o que você precisa e o que você necessita, e a palavra de Deus bem diz, responde a mim, clamai a mim, procurai a mim, enquanto se pode achar, então nós vamos colocar nossa oração agora em junção, em fé, crendo no impossível que Deus pode fazer na nossa vida, Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, mais uma vez eu invoco o Teu nome neste momento, apresentando os pedidos dos Teus filhos, Deus, ao longo da semana temos recebido vários pedidos de oração, pedidos ao Pai na área sentimental, no casamento, Senhor, entregamos em Tuas mãos, Tu és o Deus de união, Senhor, e não um Deus que vem trazer desgraça, pelo contrário, o Senhor une, o Senhor traz, ó Pai, fortaleza, o Senhor traz calmaria, o Senhor traz felicidade, harmonia, paz de espírito, gozo da salvação, Deus querido, com o cordão de três dobra, como Salomão nos ensina, é mais difícil de romper, que este casal venha pôr o Senhor no centro do lar, no centro da família, para que tudo, ó Deus, venha a ocorrer bem, que tudo venha prosperar e crescer, ó Pai, na vida sentimental e na vida amorosa, também apresentamos, ó Deus, em oração, pessoas que precisam de libertação, ó Pai, na área da prostituição, Deus, precisam de libertação nas drogas, no alcoolismo, ó Deus, em vícios, porque o inimigo tem encercado muitas pessoas nos vícios, ó Pai, muitas delas querem até sair, mas não conseguem, porque é um poder sobrenatural, mas nós rogamos a Ti, ó Deus, assim como o Senhor fez com Gadarene e com muitos outros que foram libertos, também, ó Pai, oramos para que vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser libertas e o Teu nome venha a ser glorificado, meu Pai, apresentamos diante das Tuas mãos pessoas, ó Deus, que se encontram cirurgiadas, ó Deus, operadas, pessoas, ó Pai, que estão na UTI, na cama, ó Pai, de um hospital ou da sua própria residência, pessoas, ó Pai, que estão enfermos, doentes, acamadas, que precisam de um toque divino, que precisam de uma cura, que precisam da Tua manifestação, ó Pai, ó meu Senhor, ó Deus, assim como o Senhor tocou nos olhos do cego e ele começou a enxergar, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Deus, com um paralítico lá no tanque de Betesda e ele, ó Pai, após 38 anos, começou a erguer, levantar e glorificar o Teu nome, ah Senhor Deus, quantos e quantos milagres temos descrito no Teu Evangelho, Pai, nós ministramos a cura, porque o Senhor veio, ó Pai, justamente fazer isto, com sinais e maravilhas e prodígios, o Senhor, ó Pai, pelas Suas pisaduras, nós somos sarados, das doenças e das enfermidades, por isso, ó Pai, invocamos o Teu nome, do alto a baixo, ó Pai, ó Deus, da cabeça até os pés desta vida, que todas as áreas, ó Pai, fisiológicas desta pessoa venham a ser curadas, meu Deus querido, faz obra, ó Pai, por inteiro, faz obra, meu Pai, por completo, ó Deus, esta pessoa que está orando agora, pondo, ó Pai, as mãos nas dores, ó Pai, ó Pai, em pensamento, ó Pai, está orando, ó Deus querido, para que esta enfermidade vá embora, nós oramos, crendo, ó Pai, no poder divino, crendo naquilo que o Senhor pode fazer, meu Deus querido, também entregamos, diante das Tuas mãos, ó Pai, a vida financeira, tanto a vida espiritual, Senhor, que Tu venhas conceder os pedidos dos Teus filhos, ó Pai, também fazemos, ó Pai, esta oração pelas famílias, ó Deus, esposo, filho, sobrinho, Deus, os avós, ó Deus, muitas pessoas têm colocado nomes, ó Pai, aqui, dos seus familiares, e nós vamos entregando, diante das Tuas mãos, meu Senhor Jesus, estas vidas, ó Pai, que o Senhor está vendo, cada uma delas aí, ó Pai, cada nome de cada pessoa, que está sendo colocada nos comentários, que o Senhor, ó Deus querido, venha visitar, venha fortalecer, e as correntes, ó Pai, malignas, venham cair por terra, ó Senhor Deus, mostra como Tu és poderoso, e grandioso, ó nosso favor, Pai, não que nós merecemos, ou que nós somos melhores do que os outros, não Senhor, nós somos, nós, ó Pai, somos falhos, erramos, ó Pai, mas é pela Tua graça, é a Tua misericórdia para conosco, e o Senhor nos ensina a Te buscar, nós Te buscamos fortaleza, refúgio, auxílio, nosso ruxito, ó Pai, ó Senhor, visita estas vidas que estão do outro lado, nos ouvindo diariamente, que estão, ó Pai, crendo no poder da oração, que estão crendo, ó Pai, na intervenção divina, no Teu socorro, no Teu refrigério, ó Pai, visita pessoas, ó Pai, que se encontram com insônia, com depressão, que precisam, meu Pai amado, ter uma noite de paz, visita a alma, visita o Espírito, visita, ó Pai, e sonda este coração abatido, este coração, ó Pai, que está inquieto, perturbado, que precisa de um renovo da Tua parte, que precisa de uma visita do Senhor, ó Pai, esta pessoa que está em pranto, que está em choro, ó Pai, que não sabe mais o que é felicidade, que não sabe mais o que é alegria, Senhor, visita neste momento também, meu Senhor Deus, ó Pai amado, visita, Senhor Jesus Cristo, põe uma paz, uma harmonia, ó Pai, ó Deus, no coração e na alma desta pessoa, Senhor, quebra, ó Pai, todo o mal, Senhor, todo o espírito maligno, tudo o que é do adversário, contra esta vida, venha cair por terra, Senhor, ó Pai, que haja bonança, gozo, alegria, bondade, ó Deus querido, bem ouçamos da Tua parte, salvação, assim, vamos orando, te agradecendo pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos, pelo acordar, pelo levantar, Senhor, te agradecemos pelo lar que temos, pela casa que temos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e está fazendo na nossa vida, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, receba a nossa oração, o nosso clamor, as nossas petições, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, amém, glória a Deus, que você venha ter orado, juntamente conosco, creia, que a resposta virá, e não tardará, não se esqueça, de se inscrever em nosso canal, também, ativar o sino, na opção todas, e deixar o seu gostei, é muito importante, que Deus te abençoe, e até, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo,